E aí, Pietro, você conhece os números? Agora a gente vai fazer um número... Eu perguntei se você conhece os números. Conheço. Todos eles? Quase todos. Ah, eu só quero ver. Porque, ó, olha o que eu tenho aqui. Uma caixinha cheia de número. E nós vamos fazer o seguinte. Tá vendo essa janela aqui? Eu vou jogar um pouco de número em cada um. Um pouco aqui. Aqui. E você vai ter o tempo pra poder achar os números. Eu vou jogar pra dentro, tá? Olha, pessoal, quando você for fazer um vídeo, se você é ator aí na minha tela, se você tiver guarda-roupa, cuidado com isso, que eu acabei de bater as costas. Ah, é porque a gente não tem um estúdio. Ui. Um dia a gente vai ter, não vai? Sim. Então tá bom. A primeira teléfono, você vai ter que achar o número 3. 3? Eu tenho quantos minutos? Não, acha o número 3. Primeiro você acha o número 3. Eu vou achar. Olha só. Achei. Deixa eu ver se é o número 3. Olha aqui. Ao contrário. Ele tá ao contrário. Como? Assim, isso. Mostra. Que número é esse? 3. Tem certeza? Tenho. Então tá. Agora você vai ter que achar rapidinho. 3 número 3. Era de tempo, né? Vamos. 3 número 3. Pessoal, aqui tá difícil. A prova tá difícil. Vai. Ah. Mais um. Mais um. Achou os 3? Cadê? Coloca aí no chão. Olha. Ah, um tá ao contrário. Tá aos 3 ao contrário. Agora você colocou todos ao contrário. Hum. Acerta eles. Aí. Aí. E aí. 3 números 3. Você conseguiu realizar a tarefa. Foi muito... Tem tempo, pai. Foi facinho. Tem tempo pra essa tarefa? Não, não tem tempo. Mas tem que ser rápido. Agora você dá outra tarefa. Você vai ter que achar 5 número 2. 5. Ai. Vamos, 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 rápido, rápido. 1. 1, 5. 1, 2, 1, 5. Você já achou? Não. Você pegou errado. Você pegou o número 5. É só o número 2. É o número 2, não é o número 5. 2? Então. Aqui um 2 ali, ó. 1, 2. Amarelo ali, ó. 2. Ai, não, 5. Olha ali um amarelo. aqui ó, deixa eu mostrar pra você vai, dois ah, vai pondo aqui um número dois dois número dois falta arrumar, achar mais três vamos, 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 rápido mas é dois? cinco, cinco números dois aqui ó deixa eu te ajudar, aqui ó um número dois, outro número dois, tem dois números dois juntinho aí ó, e você nem viu ih, colocou errado aí falta só mais um você achou quatro números dois ih, será que tem? será que acabou? eu vou vencer esse desafio nas minhas mãos ai, vai, 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 vai dois, dois, dois agora não precisa me ajudar contando o tempo dez nove oito sete seis cinco quatro três dois um zero achou 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 os cinco números dois nossa nossa Pietro, você é fera moleque eu sabia que você ia conseguir ah agora eu quero ver uma coisa agora vai ser muito mais difícil eu você não vai conseguir eu tenho certeza será que você consegue será que você consegue? consigo você não sabe qual que é o próximo desafio? então vai conta vou contar conta o babado o babado tá pronto o próximo desafio? estou pronto agora eu quero ver então você vai ter que colocar essa venda nos olhos 1, 2, 3 não vale olhar agora eu vou te dar um número pronto? ó deixa eu mostrar como cai deixa eu apertar direito isso aí daqui deixa eu dar um nó aqui é porque minha cabeça é larga largou ó dê um nó aqui pra diminuir vai coloca agora pronto? ó o pessoal em casa tá vendo você não tá tá será que o pessoal em casa sabe que número é esse? ah vamos ver toma pega aqui ó aqui ó ó agora eu quero ver se você adivinha que número é esse 4 4 4 4 você adivinhou? ah foi muito rápido eu acho que você olhou não olhei ah é? não olhei olha aqui olha aqui ó ah então vou te dar outro número agora tá joga esse aqui lá joga joga no chão ó ó esse número aqui agora ó ah isso é difícil toma aqui pera 8 nossa nossa você acertou de novo solta ele mais um peraí deixa eu mostrar pra pessoa em casa ó pode ser esse e pode ser esse ó ah eu não vou falar qual que é mas vamos dizer vamos dizer se ele acerta e esse tá difícil e ah já sei 6 6 7 não não você falou 6 então põe põe ele aqui dá ele aqui ó tô é deixa eu fechar a máscara aqui ele falou que é o número 6 vocês estão vendo pessoal olha comenta aí se eu errei ou acertei porque a temporada ele falou que esse aqui é o número 6 mas ele é pode tirar a venda pra ver se você acertou será que é o número 6? não não é que número é? ah 7 esse é o número 9 vai ah próxima temporada peraí ai nossa mas se eu virar assim ó ele pode ser o 6 ó ele é o número 6 mas se eu virar ele assim ele vira o número 9 nossa ele pode ser dois números então eu acertei ah você sempre acerta ah não tem só essa não então peraí parabéns parabéns Pietro você acertou e os outros você tirou 10 em matemática porque você acertou todas as questões ah aí sim agora que desafio se você gostou dá aí um like dá 30 likes aí na tela só 30 me dá olha você pode dar quanto que você quiser só que assim a maioria de 30 10 assim não pode vamos ver quantos likes você vai conseguir né depois a gente fala pro pessoal fala o Pietro brigadão aí um abraço tchau gente até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.